Fui seguindo a estrela guia No céu claro do sertão Que o rebento de Maria Fez seu reinado no chão E seguiu sem cantoria A mais bela procissão E os devotos da fria Semeando a louvação As estrelas vêm brincar O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu o menino Deus As estrelas vêm brincar O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu o menino Deus Ser panejumza ninguém Seu pai O gibão a retirou Pra servir de manjedoura O menino que chegou E o corteiro E o cortejo em cantoria Pá de si só pescou E os três reis silenciaram Quando o menino chorou Quando o menino chorou O sertão tocou o céu O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu o menino Deus Nasceu o menino Deus As estrelas vêm brincar O sertão tocou o céu O milagre aconteceu O milagre aconteceu Nasceu o menino Deus Nasceu o menino Deus